Bem-vindos à live! Hoje, primeira DLC do Dark Souls 2 Vou botar meu anelzinho de volta Deixa eu ver se alguma coisa mudou na build aqui, cara Não sei se eu vou manter esse terceiro anel de dragão Deixa eu botar outra coisa por enquanto Vou dar pra 30% o roll Essa roupa aqui, eu vou continuar com essa roupa aqui Porque ela tá estileira, apesar de que ela não tem nenhum benefício Bom, tem esse negócio de aumentar o número de uso de feitiços Aí eu ganho 4 aqui, 2 aqui Vamos lá Por falar em feitiços Eu poderia upar agora o conhecimento Pra abrir mais um espaço De feitiço Daí eu boto um raio Daí eu ganho 4 raios Eu acho que eu precisaria upar pra 30 conhecimentos, se eu não me engano Conhecimento 25, 30, é E... Deixa eu ver o chart aqui de... Do conhecimento Atunement em inglês Porque ele afeta outras coisas também Afeta a velocidade da cura Por aí vai Bem-vindos a live Vamo lá Ó 5 reais foram Chris de Bug Fala Funky Mais uma vez pedindo controle Uma amiga minha tá morando em RS E falou que a Ian tem o famoso espetinho de gato É true? Pô, claro que tem o espetinho de gato Claro que tem, pô Valeu Chris O que mais tem aqui é espetinho de gato na rua, mano Principalmente perto de estádio de futebol É lotado, mano Se é de gato ou não, porra Nunca saberemos Valeu pelo super chat Ó Em 30 de conhecimento A gente vai abrir um slot extra Tá Aí... 5 reais foram Alessandra Boa noite Funky Tem interesse em jogos como Life is Strange? Adoraria ver você jogando ele Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio Atunement Atunement, peraí Atunement Agility Rapidão 96 Agility Eu tô com 101 de Agilidade Pra chegar a 105 de Agilidade Que é quando muda Alguma coisa Eu teria... Ah, chegando em 30 de Atunement De conhecimento Eu acho que aumenta pra 105 de Agilidade também Daí já... Já melhora os Iframes dos rolamentos E a cura Ó, 105 de Agilidade Eu ganho um frame a mais De Invencibilidade Que diz aqui que é equivalente Ao Fast Roll do Dark Souls 1 Tá Talvez eu faça isso agora Já que tô ganhando alma pra cacete Alessandra, obrigado pelo superchat Tenho interesse em jogos como Life is Strange É assim Não assim nenhuma urgência Mas... Algum dia eu devo jogar, né? Obrigado pelo superchat Deixa eu ver Opa Dá pra upar dois níveis Aqui daí só faltam três Daí a gente chega em 30 de conhecimento Abre um espaço O tempo de conjuração diminui também Tá Vamos ter uma ideia de quanto eu vou precisar pra upar Acho que mais ou menos uns 100 mil Ah, 40 mil agora 120 120 e poucos Bom, vamos lá Tô fazendo alma pra cacete, né, cara? Bom Eu fiz especialmente por causa dos... Dos braseiros da adversidade, né? Alma pra cacete Vamos lá Primeiro point Primeiro point Primeira DLC Eu quero deixar o Ivory King pro final Pra ficar mais épico Então a gente vai pra primeira DLC disponível Sunken King, né, o nome Acho que... Fica na sarjeta Acho Confirma comigo Black goat É Depois do Rotten Vamos lá Vamos lá Ver a localização no vídeo do Felipe Ramos This is a good one, man Good one, good one Já pensou... Já pensou por ter botado o Braseiro da adversidade aqui e o bagulho afeta a DLC inteira, mano? Eu sei que não, mas imagina que engraçado que seria A DLC inteira no New Game Plus 2, cara Que loucura Que loucura Ali está! Vamos, Nelson O cara inundou o lugar, mano Olha só Ó As DLCs do Dark Souls 2, elas são bem conceituadas, hein Todo mundo elogia O design dessa aqui eu lembro que é bem legal É tipo uns bagulho inca Muito louco, se eu não me engano Debaixo da terra Inca 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 Sei lá também Acender a tocha Cinco reais from Leandro BRC47 Boa noite, Funky Já pensou em fazer live jogando Alien Isolation ou é nem muito seu estilo? Eu nunca pensei não, cara Dez reais from Clayton Brito Funky Você anda acompanhando essa tensão que tem esses últimos dias da Guerra 4 Eu estou quase desistindo do meu visto francês KKKKK o que acha? Desculpa sair do assunto Amo o seu trampo Cara, eu vou preferir não falar sobre esse assunto aqui, mano Fala Funky Bao Como estás a família, tudo sussa E a Catarina está bem Abraços, desempregado Esse assunto aí só vai gerar discordância e dor de cabeça Eu não quero entrar nisso, cara Funky Para iniciante Demon Souls DS1 Weldon Tentei o Demon, mas o esquema de tendência e poucas fogueiras me pegou Sempre bom te ver, man Obrigado pelos todos os superchats, mano Temos Leandro Clayton Brito Saulo Wesinski Wesinski Valeu também Tá todo mundo bem, cara Obrigado por perguntar, mano Tava passeando com ela agora há pouco E comenda Valeu também Para iniciante Demon Souls Dark Souls 1 Weldon Recomendo o Dark Souls 1, cara Recomendo muito o Dark Souls 1 como Primeiro Souls 5 reais From Urubu do Pix Boa noite, Funky Não é muito, mas é o que eu tenho por enquanto É muito sim, mano Obrigado, cara Obrigado, mano Para falar em Red Hot Eu recebi uns pedaizinhos aí Que uma equipe de brasileiros faz Olha aí, ó A pirâmide Maia ou Inca Ou sei lá o que, mano Sei lá Nunca sei, cara Tá aí Olha que foda Olha que da hora E tá bonito aqui, né Bom, como eu tava dizendo Eu recebi uns pedaizinhos de Fuzz E um booster Dos caras Tô experimentando ainda É muito bom, cara É muito bom É a Fruz Riot Acho que vocês mesmos falaram dela Daquelas lives lá de guitarra E eu vi o site deles Enfim Olha que foda, mano Tá bonito, né Caraca Asteca É verdade Eu esqueci Tem uma asteca também Asteca Inca Maia Nunca sei qual é qual, mano Ih, começou a patifaria de dragão Sai daqui Eita Épico Ah, ele tá com uma espada Fincada nele Boa sorte Guardar essa fogueira Não vai precisar 5 reais Frongui XD7 Dale Funky Monstro Sagrado Qual o teu restaurante preferido em Porto? Hum, restaurante preferido em Porto Eu até falaria A lanchonete do Zafari Mas Tô enjoado Tudo enjoa, né, cara? Pô, não sei qual seria o meu restaurante preferido Não sei, não saberia dizer, cara Obrigado Gui XD Dois caminhos, então Não Vai tomar esses estos não, cara Nossa, coitado Pô, mas tomando estos na minha frente, cara Tá me tirando? Deixa eu dar uma olhadinha ali primeiro Obrigado Obrigado Ah, um atalho Tá Tá bem bonito, cara Essa Esse mod de gráficos No final das contas Aprovadíssimo, viu Tem uma ou outra área que ficou escura demais Mas eu não vi mais aquele problema do personagem que tava com uma aparência opaca Parece que o negócio do anel clorante, né Essa aura verde não tá mais tão forte Ou eu me acostumei Eles corrigiram essa névoa aqui, né Quando tu salva A salva não Quando tu vai na fogueira As texturas E a iluminação é que o mod modifica As texturas são novas e a iluminação também Eu não lembro como é que era antes, tá ligado Então não tem como comparar Mas eu tô achando bonito Então É, acho que eles deram algumas atualizadas Entre a primeira vez e a segunda vez que eu instalei Tenho que usar o Power Stance mais, mano Usar e abusar 5 reais foram Júlio César Fala Funk Estava revendo sua série de SH2 e lembrei de como aquele jogo é incrível Recomendo dar uma chance para um também Que considero o meu favorito Obrigado Júlio César É, o 2 é um ótimo jogo Deixa eu ver o... Porra, essa aqui mesmo Eita Eita porra Calma lá, calma Deixa eu ver se dá pra botar de volta Por algum motivo, dá? Peraí, deixa eu só Matar esses bichos aqui, mano Tô enchendo o saco Um monte de arqueiro, mano Morri Não morri, não morri Vai Ai, meu Deus Não tinha lugar seguro Devia ter andado mais Família Xespirito Obrigado Clayton, valeu também Cinco reais Foram Luan Mateus B Noite Funk Queria começar a gravar gameplays E fazer lives Acha que começar com a Fasecão Dão um engajamento maior Peraí Vou pegar os caras um por um agora Vou atrair os malucos pra cá Arqueirinhos Só na encheção de saco Esses arqueirinhos, cara Só que eles tão bem resistentes até, né Nossa Não é à toa que eu morri, mano Olha isso Meu Deus, cara Eu vou morrer de novo É muito carinha, mano Tinha que ter vindo até aqui, mano Bora ruxar Não há menos Cinco reais Foram Renzo Com quem, falando Patifaria Faz uma semana Por sua culpa E o que mais você tá gostando Após entender o jogo agora Conte imagens live E ansioso Pelo Aiburiquim Entendeu o jogo? Cinco reais Com o sentido, meu rapaz Olhou o Grenal Domingo? Ou não é de assistir um fute? Cara, é muito super chato Muito obrigado, pessoal Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Então o bagulho vai subir aqui Obrigado, Lucas Não, cara Eu não assisto futebol, mano Não tenho costume, mano Renzo Kuken Valeu também O que que tá gostando mais do jogo até agora? A variedade de mecânicas, cara Tem muita mecânica nesse jogo Eu fiquei impressionado Tipo, já tinha jogado ele antes, né Mas eu não lembrava dele ter tantas Mecânicas interessantes Sabe? Ponto fraco do Dark Souls 2 São os boss Pouquíssimos boss Bosses Memoráveis Tá ligado? Podia ser melhor nesse sentido Luan Matheus Começar a gravar gameplays Fazer lives Acho que começar com a facecam Dá um engajamento maior Hum... Boa pergunta Talvez... Talvez seja interessante Tu começar sem facecam Para as pessoas Primeirem... Primeirem... Primeiro julgarem A tua voz A tua dicção Os assuntos que tu trata E julgarem menos A tua aparência Não que as pessoas Façam isso Tá ligado? Mas às vezes Ajuda a tu ter mais confiança No começo Tu começar sem câmera Aí à medida que tu vai Ganhando confiança Aí uma hora Tu liga a câmera E vai ser até um ponto interessante Tipo, é um ponto de virada Para o canal Se eventualmente ele crescer O ponto de virada do canal Ah... Ah... Face review Tá ligado? Que é sempre interessante As pessoas Têm muita curiosidade De saber como é que Como é que se parece O cara que tá falando E tal Enfim Talvez seja interessante Começar sem Tem muitos canais Que começam sem Na verdade É bem comum Não se sinta obrigado A ter facecam Desde o início Eu acho que facecam Só vai adicionar O teu canal Mesmo Se ele já tiver Com um certo tamanho Tipo, a partir de certo ponto Eu considero a facecam Um plus enorme Um certo ponto de crescimento Quando as pessoas Já te conhecem Um tanto Aí tem que ter facecam Na minha opinião Mas antes disso Talvez não seja tão essencial Tá Vamos continuar espetando Os balangandangos Que cagada Puta que pariu Eu esqueci de atacar Mano Tem que atacar Para o cara não rolar Mano Nem precisava ter pulado Na verdade Era só correr Viajei Viajei Mano Foda é Tenho que matar os caras Todos de novo Vou até me bufar Mano Cinco reais Frão Guilherme Matiuso Fala Funk E te acompanho Desde o MW3 O que você acha Que a Welding Ring Poderia melhorar Nessa DLC? Abraços Opa Vamos lá Dar aquela rushada Agora As casinhas São boas Para pegar um coverzinho Também né mano É aquela clássica Nubada De começo De live Né mano De lei Agora tem cover Para os carinhas De arco e flecha Também Viu como é mais interessante Só dar O golpe normal Em vez de power stance Mano Ó Power stance Ok Decidiu matar né Acho que Foi por causa do contra-ataque Ou os arqueiros São mais fracos Sei lá Então esquece Power stance é melhor Nesse caso Vou de novo Guilherme Matius Obrigado mano Que tu acha que o Elden Ring Poderia melhorar Nessa DLC Menos repetição De boss Basicamente isso Tipo foram bem repetitivos Os bosses Porque era necessário Né Era muitas áreas Diferentes Né Muitas áreas Então Acabava repetindo Um pouquinho É verdade Parece um pouquinho Eu estou meio perdido Com essas Esse monte de opções Aí de Elevar E Deselevar Coisinhas É preciso Desvio Olhadinha aqui Primeiro Descer por aqui Mesmo Se eu entrar Antes É Tem um monte De opção De De acessos Aqui né Graças a esses Elevadores Acho que eu teria Que erguer O outro Pra Pra Ver o que Tem aqui Embaixo Arco longo Mais 7 Hum Que agradável Descoberta Fanta XZ Valeu Cara Obrigado Pro superchat Também Cadê O arquinho Mais 7 Olha só Nada mal Nada mal Deixar aqui De ladinho Como é que está Meu peso 34 Pô É leve É mais leve Do que eu esperava Já deixei aqui Mano O jogo O jogo O jogo entrou Numa onda De me Obrigar A usar A pena O tempo Inteiro Agora O jogo Me travando Em algum lugar E me Obrigando A usar Uma pena Ou um osso Do regresso No caso A não ser Que Não Não dá Pra Não dá Pra tirar Em algum Dos bagulhinhos Não tem opção Mesmo Vou ter que matar Os esqueletinhos De novo Eita Porra O cara Tá com sangue No olho Eu não consigo Não tenho Não tenho Visão De nenhum Dos bagulhinhos Pessoal Não dá Pra ver Nenhum Realmente Não tem Opção A não ser Que tenha Algum Que eu Não estou Vendo Ah Nossa Só a pontinha Só a pontinha Tanto faz A flecha Calma lá Calma lá Mecânica Meio Zelda Essa daí Já falei Que parece Com Zelda Deve ter Deve ter Mais coisinhas Pra ver Aqui 5 reais Foram Pardal Funky Pensa em Fazer Platina Do GTA 5 Em live Estou Numa Depressão Complicada E suas Lives Me ajudam Muito Um abraço Cara Acho Que foram Todos Super Chates Pelo Que eu Estou Vendo Aqui Obrigado Pelos Super Chates Todos Muito Obrigado PR Rolou Uma quantidade Maior Que qualidade Em algumas Partes É É Gigantesco O mapa Né Cara 5 reais From PED R O 7 Cabelinho Flutuando Na frente Do meu Olho Enchendo Saco Valeu Pardal Tamo Junto Mano Obrigado Cara Obrigado Pedro Também O que mudou Aqui Vou dar o troco Nossa Fraquinho Vamos sendo Mais 7 Dá pra Pular Isso Aqui Será Ver se Tá Seguro Cair Ali Tá Eu Segurando O binóculo Com as Duas Mãos Eita Porra Corri Muito O cara Se curou Bem na Hora Tem um monte De coisa Pra ver Aqui Carro Bruna De Raio Essas gororobas Aí Mano Vai Porra Vai Explodir Olha com atenção Como é que é? Resumindo Visão De inseto Cinco reais Frão Leandro BRC 47 Quando vai Colocar Aquelas Vozes De Pra ler Os Super Chefs É O problema Dessas Vozes É Aquele Negócio Que eu Te falei O sistema De pagamentos Daquele Site É Meio É Meio Esquisito E Só Tem Nele Pelo Que eu Vi Live Pix No Caso Anel Corta Veneno Obrigado Leandro Essa Área Aqui É Meio Confusa Ó Tem uma coisa Lá Embaixo Bem Aquela Bordinha Como é que eu Chego lá Vamos ver Controle Desconectou Carai Aqui Aqui Ó Que é isso Aqui Ota Da Fuck Mano É Um Bichinho Não Morre Throwing Knife Envenenante Agora Só Seis Cara Tem que acertar A cabecinha Hum É ali Verdade É com a rapeira É meio difícil Mesmo Tá O que mais temos Aqui Deve ter Alguns itens Dentro dos elevadores Sei lá Onde Que eu não vou pegar Agora Pelo jeito Pra que Pra que Tudo isso Mais coisinha Lá em cima Ó Tem um item Lá em cima Será que vale Todo o rolê De ir lá Pra cima Cinco reais From Zilgo Stardust Olá Franqueiro Acompanho você Desde pequeno Até me tornar Um escolar Do primeiro pecado Poderia mandar Um salto Pro server Majula Stardust Do disc Menor que 3 Majula Stardust Ó Dá pra ver As duas coisas Preferidas dele Valeu Zilgo Stardust Dark Souls 2 E David Bowie Obrigado Salve Pro Majula Run Control Major Tom Commencing Countdown Engines on Take your protein Pills And put your Helmet on E olha lá Mano Cheio de carinha Olha Olha Titanic Cintilante Melhor sair daqui Caralho Caralho Acho que é um Cavaleiro medieval Com essa Porra aí Mano Qual o nome Dessa Desse Desse bagulho aí Mano Que os cavaleiros Usam em cima do cavalo Nos Game of Thrones Menos da vida Meu Deus Os dois erraram Que bonito que foi Ele se curou Não adianta deslizar Lança de justa Justa por quê? Porque os cavaleiros Têm uma chance Igual De se matar Na carinha Dele Uma escada Encravada Cara Quanto Quanto bagulho De elevador Mano Vamos Pra chegar ali Vamos ver Esmagador Esmagador Aquele elevador Sobe tudo isso Vamos ver Se eu acho O bagulhinho Pra Será que é aquele Ali embaixo Não vou conseguir Acertar daqui Não Amigo do Paulo Amigo do Paulo Se consigo dar um jeito De chegar lá De outra forma É tem um monte Né mano O cara O cara tá correndo Que nem o louco Lá Vamos acionar Esse aqui Oh caralho Oh caralho Cinco reais Frão Guilherme Fala Funky Comecei a seguir Você na época Do meu PC Jogando Black Ops 2 Especial Vídeo Número 400 Super Super divertido Super divertido Achei que o cara Era um amigo De verdade Cara Era amigo do Paulo Não do Funk É verdade Né mano Eu devia ter Imaginado Tudo de novo Agora Já vou avisando Se isso rolar De novo Eu saio Do online A bola É meu Ah meu O campo É meu A bola É minha E o sítio É do meu Avô Caralho Caralho Puta Vou ter que matar Todo mundo De novo Graças ao amigo Filha da puta Lá mano Caralho As vezes É realmente Muito mais Forte Vou pegar um item Que eu não peguei Ali agora Pedra venenosa 5 reais 5 reais From Pierre Ferraz É muito Foda ver Como game Design As boss Fight Da From Evoluíram Com cada jogo Tem umas lutas Insanas De épicas No Elden Já tu Ansioso Pela DLC Me too Me too man 5 reais 5 reais From Noble Wolf Eu vou tentar Te invadir Se conseguir Te dou A minha E você Faz Power Stance O que? Tu me dá o que? Como é que é? Que papo é esse? Não, não precisa me passar item não, cara Tá de boa, mano Obrigado, Nova Wolf Mas vamos deixar rolar o jogo normalmente Se precisar eu procuro o tal do item, mano Igual eu não vou conseguir Fazer o Power Stance Porque Vai ser uma lança, né Vai exigir força Sei lá Ih Ah, tá o binóculo Sempre esqueço do binóculo Farmezinho Involuntário Tá longe minhas almas Deixa eu ver aqui primeiro Não sei se cheguei a ver aqui embaixo Esse lugar é confuso pra cacete, mano Oh, oh Quase, hein Tá, tem Tem aquele lugar pra descer ainda Vou pegar minhas almas primeiro e ver o resto Que tem lá em cima Aff Nossa, deu um headshot ali, hein Botar esse carinha primeiro Não, esse cara não Ah, que ódio esse headshot Mais um, mano Chega de headshot Tá Deixa eu ver agora Eu quero pegar aquele item ali Pra pegar ele Eu vou ter que Fazer erguer esse negócio Eu não consegui ver direito Se o negócio foi erguido ou não, né O O arrombado do amigo do Paulo Me matou Ah não, desceu aquele ali Tá Então é ele que a gente vai pegar Pra pegar aquele item É, precisa só pular aqui Puta que pariu, cara Tudo de novo, mano Ih, jogo bom Jogo bom Jogo bom Jogo bom Gostar pra passar batido aqui, mano Tomara que desse, não Não sei se vai rolar Ixi Esse aí é Eu já vi um monte de vídeos No YouTube O nome dos vídeos é sempre Thank you, Dark Souls É sempre umas bullshits assim, tá ligado 10 reais from Elismar Custódio Noite Você me despertou uma vontade De jogar DS2 Depois de 7 anos VLW O que a UE vai jogar depois? Tu sem ideia pra jogar Mas tava pensando em jogar clássicos do PS2 Que nunca queda e o inimigo Caralho, cara Deixa eu me alcançar dessa distância As vezes o golpe fica fraco do nada Por algum motivo O que tá Deixando um pouco mais difícil essa área aqui É que os caras não tomam Stagger, tá ligado? Aí é Sempre tenho que Dar um golpe por vez Se eu não quiser tomar o próximo golpe É, na verdade As vezes eles tomam Vai entender Meu Deus Dark Souls é um jogo que Ele te pune muito Se tu apertar mais de uma vez o botão Tá ligado? Ah, tu apertou duas vezes pra rolar? Tu vai rolar duas vezes Tem que tomar cuidado Isso nos ataques também Eu acho que o cara se matou Isso nos ataques também Se tu apertou pra atacar duas vezes Tu vai se comprometer Filha da puta Tu vai atacar duas vezes agora Quero nem saber Aí eu me fodo as vezes com isso Porque Eu faço spam de botão As vezes, sabe? É input buffer o nome Disso aí? Olha aí, ó Aprendendo uma coisa nova Input buffer Agora já sei Toda vez que eu morrer Por causa do input buffer Eu vou falar Caralho, culpa do input buffer Pior que a cada morte Eu sei lá Eu vou pra algum lugar novo Nesse labirinto aqui, mano Nessa cidade 52K Eu preciso de 120 pra upar Pra 30 Conhecimento Pessoal Alguém aqui conhece Os monitores da Youperfect É uma marca chinesa aí Eu comprei um Um monitor Portátil deles Que eu vou usar Pra levar nas viagens Queria saber se é bom ou não Quer dizer Eu vi reviews já, né? Mas queria ver alguma Opinião de alguém De vocês aí Olha, tem uma coisinha ali Que eu não peguei, ó Massa do santuário É 18 polegadas 1440p 144hz É um exemplo clássico do China Copiando Asus Alguma coisa assim E fazendo os próprios Monitores dela, tá ligado? Caralho, Nova Wolf Finalmente Conseguiu, mano Ele tá Caralho Olha lá ele, ó Ele tá desde o início Das lives Tentando me invadir, mano Nova Wolf é de boa Acredito Tem uma fogueira aqui no teto Onde? Onde? Ali? Onde é que eu tenho que ativar o negócio? É muito confuso esse lugar, mano Esse aqui, não? Tem um item ali Aquele é o item que eu me matei pra pegar, mano Olha lá Ali tem mais um Out Fala aí Chams Vamos lá, mano Vou subir no balangandango Olha os cara Abusando de mim, mano Cinco reais From Nova Wolf Cac, não sou eu É um impostor Ele me invadiu também Quê? Ai, meu Deus Agora eu tô com medo Ah, fogueirinha aqui Não é o Nova Wolf É um impostor, galera Não, tá tranquilo A fogueirinha tá aqui Tá resolvido Ele já mudou de arma ali Já ia me dar o backstab Vai vendo Ah, calma lá, manos Vamos Vamos ver se eu consigo agora finalmente pegar aquele item Deixa eu dar Caralho, esses arqueiros são muito chatos, né, cara? Ah, nem mostrou a animação dele Peraí Ele quer tomar uma flechada ali, ó Tá passando na frente Ah, acabou minhas flechas Tem caimento maior É tu, mano? É tu que... É tu que tá me dando umas porradinhas? Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Tá, deixa eu descer aqui Vai ser meio arriscado isso Oi Pedra de escuridão noturna Ó, lá vou eu, mano Bom, agora vamos ver Essa escadinha aqui Espero que eu já peguei a fogueira, né? 10 reais foram José Eduardo Andrés Pucer Fala Funky Boa noite Tudo bem Voltei a gajota do litoral catarinense Fui pra Mariscal Por culpa daquele teu vídeo Encanto Grande Gostou, cara? A leitura de SC Tá perdendo tempo Sem te pagar pelo mar É verdade Tô voltando pra lá daqui a duas semanas, mano Valeu Peraí, peraí Feliz Marcos Todd Obrigado também Nova Wolf Novamente Necro Salve Pretende jogar Dark Souls 3? Acho que não, cara Acho que não Porque eu já tenho série dele no canal E... Sei lá Eu tô mais afim De jogar o Lies of P Antes de lançar o... Tudo bem que tem muito tempo até lá, né, mano? Vai lançar em junho, né? Se pá, dá tempo até De jogar também o Dark Souls 3 Mas é que o Dark Souls 3 Eu já zerei duas vezes, né, mano? José Eduardo Obrigado aí pelo superchat É, lá é muito legal, né, cara? Muito bonito O único problema da... O único problema de bombinhas é... É o acesso, cara É muito chato, né? Chegar lá Caralho, mano Esse dragão, mano Concentração de almas Acabou, galera Acabou Chega por hoje Chega por hoje No more É, tá achando que eu sou palhaço Filho da puta Na verdade era só Puxar o cabo Pronto, acho que tá resolvido Tá achando que eu sou palhaço? Aí não, né, pô? Bom, agora eu tô tranquilo Agora eu jogo sossegado Desculpa, Nova Wolf O teu impostor foi cuzão Não posso fazer nada Agora Ué, aquele item não tinha pego, não? Ué Matar tudo Esse cara De novo Daqui Out Droga Cinco reais foram comenda Dia quinze faço dez anos de casados E estarei em Bombinhas Minha mulher que me perdoa Mas meu presente Seria te encontrar por lá Agora é É NPC Eita porra Nossa Agora eu vou morrer por um NPC, mano Olha Esse cara dá muito dano Tá maluco É, agora não tinha como sobreviver isso Fui encurralado Porra, sacanagem, hein? Cinco reais foram Nova Wolf Ele usou cheat engine Para criar um personagem No seu SL E colocou meu nome Leva cinco minutos A Steam dele é Arrombado Pode olhar que não tô mentindo Ah, deixa ele ter o momento De velocidade dele, mano Cara, eu tento Não ir mais pra lá Em alta temporada, tá ligado? Eu evito agora, mano Por exemplo, ó Eu vou só em Março Agora pra lá, tá ligado? Botar esses carinha aqui Antes, né, mano? É, o combo da foice Ele me destrói Obrigado, José Eduardo Nova Wolf Comenda Bom, sorte que eu não fui invadido Dessa vez nesse cantinho Acho que é avançando Um pouquinho mais Mano, é aleatório, né? Esse cara me invade aleatoriamente Não é sempre que ele vai conseguir Meu Deus Eu fiquei esquecido Hum Obrigado Então tá Então tá bom, então Então tá bom, então Tem que voltar pra fogueira Gastar essas alminhas Usando aqui mais uma efígie, né, cara? Meu Deus Quantos buracos e passagens Eu acho que vai ter mais uma efície Ih, olha lá Opa Nossa, fiquei de olho na mina Me distraí, olha lá Raiz ressecada Porra, nunca encaixa essa porra Cinco reais para o Nova Wolf Acabei de invadir ele e matei o cara que sujou o meu nome Tá vingado, meu nobre Obrigado, Nova Wolf Abriu a passagem Nossa, lugar estranho Nossa, fui seco Seco Bom, não ia morrer pelo menos Cheia das mecânicas Cheia das mecânicas Cheio de maluco ali Eita Caralho Cadê o botão? Cadê o botão? Ah, aqui Cara, que armadilha estilosa, mano Visual bonito, sabe? Armadilha estilosa Cinco reais Cinco reais from PEDRO7 Funky, você usou algum medicamento para parar a queda de cabelo? Meu dermatologista me indicou a finasterida Você usou algo a mais Só isso, cara Uso há Oito anos Oito anos? Não, não Sete anos Usou há sete anos Só isso, cara Obrigado, Pedro Tem um botão no fim do corredor que abre essa porta Como é que é? Eu tentei usar o minoxidil, mas... Eu usei por um tempo, na verdade Não fez efeito nenhum Em mim Eu não senti nenhuma diferença Daí eu parei de usar E não vale a... Bom, o tópico Isso que eu tô falando do oral, tá ligado? Do... Comprimidinho O tópico Eu não aguentei uma semana passar aquela porra Muito chato É um grude total, mano Mas a finasterida funcionou pra cacete E não deu efeito colateral Agora Se não deu efeito colateral Eu... Eu só tenho uma forma de te provar, cara Mas eu não quero Em cima? Ah, lá Nossa, bem escondi Achei que ia cair mais que isso Ops Ops Nice Esse eu não vou nem espetar Já pensou se esse é um mímico, cara Espada enigmática de pedra O nome é enigmático, hein Enigmática Caraca Olha lá Armas de DLC Deve ser... Deve ser da hora Mais uma espetadeira Como se já não bastasse A rapieira Bom, dá pra usar ela Tá liberado Uou É uma flop sword, mano Olha isso Que isso, cara Tinha que ser arma de DLC mesmo, cara Ela vira um... Mano, uma Maria Mole Tá duro ou tá mole? Cara, eu... Eu tenho a impressão de que ela deve ser fraca pra cacete Vamos ver Uh, destreza S Que isso Ela exige só sete e seis Que isso, mano Se eu achar mais uma dessa Tá pra fazer power stance Ó, só pra fins de comparação A rapieira Tá cento e sessenta e um Mais cento e sessenta e um Essa aqui cento e vinte só Teria que ver como é que ela ficaria no nível máximo Mas eu tenho quase certeza que é uma bosta Aí, ó Vocês queriam power stance variado? Tá aqui, mano Agora sim é um power stance Diferente Tipo isso Exato Exato, Victor Aí tu acertou, mano Olha, eu tô cheio de pedrinha Dá pra upar ela pro máximo Só pra brincar Só pra gente botar a prova Pra ver se ela é boa ou não Eu Eu chutarei que ela é uma merda Mas vamos ver Lembra que isso aqui não dá dano nenhum? Eu não vi o que era o item, mano Tava focado Eita porra Puta que pariu Que susto, cara Que susto, tio Primeiro eu achei que era um player Mas eu tomei susto mesmo assim Porque surgiu muito do nada Ai, droga Olha ele aqui Que conveniente Calma, galera Tudo sob controle Mesmo se fosse só um player E não tinha como, né Porque eu tô offline agora Mesmo se fosse só um player Eu também teria tomado um susto Foi muito do nada Opa Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Opa Não tá no power stance Agora vai É, estiloso o golpe, né, mano Podia ter vazado lá Mas Quero enfrentar os caras antes Agora tá perigoso Com licença, bichinhos Pronto 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 Não quebrou nada ainda, meu Deixa eu ver Não, tá de boa Ih, alá Matar esse bichinho Tua vez, mano Finalmente Não, falta mais um bichinho ainda, né Caralho Nossa, ele é bem resistente Bem resistente É, tem muita vida Esse bicho É, tem muita vida Engraçado como os golpes dele não pegam direito em mim Manda porra Manda porra Finalmente Caralho Caralho Tem vida pra porra, hein Tudo bem que eu tô usando essa espada que tá fraquinha, né Mas Mesmo assim Arma diferente Até que enfim Nem venho Usei um monte de armas diferentes nessa run Anel de flim Mom Where is my breakfast My breakfast, mom Reduzo o peso de equipamentos Aumento o ataque físico Ah não Reduzir o peso de equipamento Tá Será que é bom? Vamos ver Vamos botar no lugar desse 32,3 Como é que tá minha Deixa eu tirar ele primeiro Opa Ela é Não, ela não recupera as entradas Só se ainda tiver afinando Só se tiver muito no começo do estádio Estádio Estágio Sabe Só se for lá Mano Quando tá começando a afinar Ela recupera aqui no meio muito Muito Aqui no meio é onde ela faz a maior diferença Tá E ela O mais importante de tudo Ela mantém o que tu ainda tem Tá Ela preserva o que tu ainda tem Ahn Tá Deixa eu ver como é que tá meu ataque power aqui 411 Caraca De 411 para 461 Nada mal E pelado Hum Não mudou Estranho Bota a roupinha de volta Funciona até 30% Bom, então estamos no bagulho certo 461 Vou usar um pozinho aqui Obrigado Pedro Pelo superchat Victor Vargas Que lugar confuso E essa porta Como é que abre? Cadê o botão? Não sei se abre Não sei se abre Então lá e acabou Não tem saída Fazer o caminho de novo Pra voltar agora Ah, eu não vim aqui ainda Ah, mais um desses Cara Até me bufar Vou até me bufar Caralho Vem pra cá Vem pra cá Mano Mal ruim de te matar Vem dessa filha da puta Nossa Isso aqui tá um pouquinho mais forte Do que aqueles outros espinhos Ai, não, 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 não Uf Ó, nem consegui ver o que que era o item Tem horas que não tem nem como ver, mano Cala a boca Chegar por aquela porta Chegar por aquela porta Buraco ali ainda Mais um Olha Ixi, ixi, ixi Caralho, quase Isso foi cena de filme, hein Isso foi cena de filme Vou ter que subir a escada de novo Vou ter que subir a escada de novo Um hitbox Aqui abriu Nem vi Acabei de ver o botão ali Tirei o arco Eu tenho que pegar o 80k, né Eu preciso de mais 30 Pra upar o conhecimento Pro nível que eu quero Daí eu não upo mais Aí eu tenho mais um espaço Pra poder lançar os Os bagulhinhos O que acontece? Pensa Que da hora Que não dá pra ver O que que acontece Tá ligado Meu Deus, pessoal Eu vi o baú PELO AMOR DE DEUS Eu não sou tão cego Assim, né, galera Eu não sei o que o botão fez Os dois, né Talvez tenha girado ali Ah Dá pra acertar o Caraca, mano Cheio das mecânicas Vinha Zelda, cara Nossa, eu acho um saco navegar, mano Tem que guardar os itens, né Nunca lembro Acabou meu ângulo Primeiro subir aqui Aqui a gente tá voltando Beleza Pegar esse bauzinho Logo Anel corta-sangue Ver se eu acerto daqui Aquele botão não aciona mais Pelo jeito Ou eu errei Ah, não Vou ter que subir pra Dar mais uma flechada É, cara Ah, aqui abriu o negócio Os japa do Dark Souls 2 Beberam da fonte Dos conterrâneos Pedra do Dragão Ó, tem mais um botão ali Desceu os espinhos Templo da água É, o templo da água É cabuloso, vendo Negação Tipo, eu não sei se eu teria Tanta dificuldade hoje No templo da água Faz muitos anos Que eu não jogo Ocarina of Time Eu tô numa Eu tô num momento de Prefiro deixar Ocarina of Time Na memória Do que jogar ele de novo Bom, faltou abrir Essa porta aqui Deve ter algum outro botão Pra Pra abrir ela Pra abrir ela Deixa eu ver se eu acho Ah, mais um lugar aqui Eita, porra É um milagre Essa negação O jogo tá bonito Por quê? Falou que o jogo é feio, mano Cara, eu não sei como que as pessoas reclamam de cura nesse jogo Eu sei, mano Eu simplesmente tenho 75 pedras de cura, cara Realmente, quem reclama de cura nesse jogo Ou não aprendeu a jogar ele direito Ou Não quer gastar dinheiro com pedrinhas Que eu até entendo, né No early game É ruim, né Tu tem que gastar dinheiro com pedrinhas Mas Se tu tá no late game Tu não tem desculpa mais, cara Tu não tem desculpa Bom Eu acho que deve ter algum outro botão por aí Pra abrir aquela porta ali Pra acessar aquele item Usa armadura de borboleta Pra pular e pegar aquele item Não Não vai alcançar lá E se eu errar Eu caio no buraco Nem fudento Onde é que será que tá esse botão Tem no final dessa área No final, onde estão os carinha lá Bom Vamos ver lá primeiro Quem sabe não tá lá o botão Dá pra usar mais vezes isso aqui Eu tinha me esquecido Eita Prerigo Prerigo Chegou Tome Tome O negócio Tá Botar Botar esse carinha aqui Primeiro Pô Ele podia pular direto, né Será que ele cai nesse bait Nossa É facinho É facinho fazer esse cara É facinho fazer esse cara cair, hein Mano Deixa eu ver Ou se ele Ou será que ele tá Programado pra não cair Vamos ver Que interessante, né O jogo Ele tem alguma coisa no código Impedindo o cara De Me atacar nessa direção Assim É como se fosse uma Parede invisível, né Mas é difícil de fazer ele cair, hein Ele tá bem esperto Esse cara, mano A build tá tão forte Que ele tá matando os caras Na forma espectral Eu nem tô Eu nem tô sabendo, mano Como é que é a forma deles Normal, então E sim A build tá forte mesmo Só que mesmo assim Eu sou obrigado a Dar uns golpinhos E me curar Dar uns golpinhos E me curar O que? É só botendo as estátuas? É, eu não queria fazer isso ainda, né Vamos ver As estátuas Mó estilo, mano Vamos ver, então Como é que vai Ficar a vida dele 5 reais From Samuel Silva Eu acho que as DLCs Geram um pouco de cansaço Justamente porque já temos Dezenas de horas no jogo Se jogarmos ela após Fica mais divertido Não, eu não tô achando Cansativa, cara De verdade Tipo, só é um pouquinho Confusa as áreas Nossa Que isso O cara ficou com medo, né, mano? Puto, o cara me descobriu Desculpa Desculpa, meritíssimo Era bait Era bait Era bait Meritíssimo Peguei a chave aqui Valeu, Samuel Se tem algum botão escondido Em algum lugar Cara, esse meme Do era bait Meritíssimo Era Caraca Melhor meme Desse mesmo, mano Faltou uma Pegou o elmo deles Deixa eu ver Ah, eu tô acima de 30%, ó É isso aqui? Não lembro agora Mano Uma coisa que faz muito falta Nesses jogos aqui Que é Ordem de Qual foi o último item Que tu pegou, sabe? Uma listinha, sabe? Não tem botão nessa área Pelo jeito, né? Eu tô Dando uma olhadinha E parece que não tem Tem nenhum botão escondido, eu acho O botão tá embaixo da escada Onde tá o item? Opa Nenhum jogo da Frontend Devia ter, né, cara? Faz falta, mano 84k já Ih, agora Nossa Que diferença, né? Bizarro É, a build realmente Devia estar muito forte, né, cara? O Elden tem? Nossa Esqueci completamente Que o Elden tinha Tá meio difícil de enxergar aqui Mas eu não tô vendo botão nenhum Do lado dessa escada O pilar Ah, ali Tava olhando a parte de baixo Vamos lá Vamos lá Vou dar binoclada nos caras Doritonize Valeu, cara Rise of the Ronin Pô, eu não sei, mano Não tô ligado no jogo Olha só Muito conveniente Muito conveniente Besta de santuário 10 de inteligência 10 de inteligência Vamos lá Vai no botão que gira A porta Da porta que gira Pisa nele E corre pra Pra porta Tem alguma coisa escondida lá? Mais um pontinho E acabou A bunda da boneca Tá empinada É verdade Ainda tá mó Com mó bundão, mano Que isso, Edna Olha só Ô, louco Air conditioner booty Olá Nada mal, hein, Edna Caralho Até mexe Que tal? Mas que tal? Mas que tal? Pior que com essa roupa aí Os ombros parecem Até um pouco mais estreitos Ah, vamos lá 40k Eu vou usar uma Não, não A alma de boss demora muito Ah, depois eu completo Vai Ah, é verdade Vamos ver o milagre Negação Nem fodendo Esquece os projéteis Vou botar isso aqui Ah, exige três espaços Três espaços é complicado Três espaços é complicado É basicamente um Psych Do, do Sekiro Tu ressuscita Tá, mas tu tem que estar com ele acionado, né Então, bom Antes de entrar numa boss fight Vai lá, usa esse negócio E acabou Dois usos ainda Ô, louco Por causa da minha Coisa lá Bom Vou usar numa boss fight Vai ser útil lá no Ivory Kangson Tá, onde é que a gente Continua agora? Aqui embaixo Beleza Milagre de sonegar a morte Dá pra fazer Tática suicida Tipo Se lançar de um Penhasco Pra chegar no lugar mais rápido Cara, isso é um tease, hein Isso é um belo tease, hein Não ressuscita Se você usar e for morrer Você não morre E ganha um de vida Ressuscita com Ah, não Mas, porra Um peido é melhor do que zero peidos, né, mano Essa frase ficou esquisita Mas É que ele falou Só um peido Te mata Enfim Tu entendeu Ô O Joker Caralho Ele é full piramancia, né Vamos em cada mão Uma pena que eu estou a pé Opa, isso me cura também Muito obrigado Pô, não precisava, mano Não precisava, cara Com licença Errou, mano Tô aqui Sai, ô Sai dessa cura Muito brother Bobo da corte Thomas Thomas Tur B Tá, vamos lá Ulala Achei que era boss Não é ainda Esses Tiraram Mano Os bichos já tinham Bracinho curto Ainda Tiraram os bracinhos Dos tiraram Sauron, mano Sacanagem, hein Vários Isso parece uma Uma patrulha Que tu tem que evitar Tá ligado Parece uma salamanca Mano, parece o peixão Do Resident Evil 4 Outro, carai Tô no Power Stance Claro que o outro não me vê Deixa o outro me ver Deu o lago raso A cara é muito parecida, mano Não Nossa 12K 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 Usa flecha de veneno Neles Caralho Já não tô roubado o suficiente, mano Vamos lá Opa Tô fazendo, carai Ah, eu tenho poucas Nem vale a pena Dicas de covardia É verdade Aí, ó Falar em covardia Agora Agora complicou Isso Vem só tu Vai Nossa Eu Os alvos Quando eu for jogar O Elden Ring De novo Eu vou muito Instalar um mod Pra Eita Tirar os 180 Se é que tem, né Eu quero dizer isso aqui, ó Up 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 Esse é o bagulho Mais Frustrante Do Souls Na minha opinião Zero serventia Tem uma fogueira lá Nunca uso Essa porra E só me atrapalha Carai Pra quem não entendeu É assim, ó Ah, tem um inimigo Lá na frente Tem um inimigo Lá na frente Tá Ele tá vindo O inimigo tá vindo Aí eu tô fugindo dele De olho nele Assim Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Aí eu cheguei num ponto Que eu quero mirar nele Eu vou apertar pra mirar Mas eu ainda não tô no alcance dele Olha o que acontece BAM A câmera vira um 180 E daí eu Eu fico vulnerável pro bicho Esse 180 aqui É o mesmo botão que tu usa Pra locar nos inimigos Tu usa pra fazer os 180 E... Bom, eu não uso Eu não... Se você usa Você é você Mas eu não uso E eu acho Muito irritante Quando eu uso sem querer, mano Eu sei que no... No... O... O Lies of Pia Era o primeiro Souls Que permitiu Desativar essa função Caralho Caralho Mais um Mais um Droga 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 Ele não ia fazer mais Tá Só limpar a área Desses bichos Aí eu vou lá Na fogueira De novo Ou eu avanço Pra próxima Já Pedra do dragão Mais mecânicas Atalho Finalmente Ah Achei que era o... Achei que era o elevador Já, mano Ó as ideias Vamos ver Vamos ver Quão rápido É isso aqui Tá Isso aqui é... Ah Já teria outro Pra subir Aqui Uh-la-lá É Fazer uma ponte Depois Pra isso Talvez Usando aquela pedra Não Não sei Vamos primeiro subir Pra ver onde é que vai dar Acho que vai lá Naquele primeiro elevador Tinha dois elevadores Que eu passei lá em cima Nada escondido Tem pouquíssima coisa escondida Nos elevadores Nesse jogo Chulva Bem no comecinho aqui Qual que você tá jogando Em qual resolução 1440p Vamos andando já Opa Será que tem coisa escondida Acho que não vai ter Se o jogo favorito Da From É o Sekiro Esse mesmo Rapaz Aqui também não vai ter Acho que não Vamos ver então O que mais tem aqui Antes de botar a pedra do dragão Dá uma olhadinha Ah tá Isso aqui é o limite Espada grande De sangue de Draco Dá pra usar ela De magia Magia Raio Olha só Melhor espada Não parece ter nada De muito especial Bora É Completou a ponte Ok 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 Estas DLCs, elas não são muito longas, né? Se são três DLCs... Parece que a gente meio que já está se encaminhando para o final. Podia só ter usado a pena? Não, na verdade não, porque eu ia ter que usar o elevador de qualquer forma. Não tem fogueira aqui. É aqui que eu quero chegar. Cinco reais para um Leandro. No fim, a personagem foi mirada na Ada, mas acabou com cara de beissola da Privacy. Gameplay linda. Obrigado pelo entretenimento de várias noites. TMJ. Cara, nunca mais agora... Vou deixar de enxergar beissola. Beissola do Dark Souls 2. É verdade, cara. Eu tentei, mano. Valeu, Leandro. Caraca, esse lugar é muito legal, né, mano? Lá está a porta, hein? Euro 5,00 from Sudomira. Franklin, esse jogo está muito calmo. Você não sente falta do Lords of the Fallen e aquele franzi todo? Mas o... Mas o... Mas ele bebe da fonte desse jogo aqui, né? Tá ligado? Ah... Olá! O que? O que? Dá uma flechada. Bom, não tem porquê chegar ali em cima, né? Não tem nenhum benefício. Chega aí, mano. Chega aí, mano. Então não vai me acertar. Eita porra! Ah! Ah, 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 ah! Não, 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 não! Volta aqui! Ah, droga. Eu estou com a arma perfeita para esse momento, hein? No começo eu achei que era inimigos. Por que não pula, não, essa porra? Ah, ela pula, cara. A gente vai entrar na porta por algum motivo. Não. Não tem nada aqui. Não tem mais nada aqui, mano. Não tem mais nada mesmo. Bom. Na real tinha, né? Tinha uns bichinhos. Imagina, você tem que voltar cada vez da fogueira. Tá maluco? Vou voltar dez vezes nessa porra. Não. 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 Mal calculado. O que? Se eu estivesse com aquele milagre, hein? Será? Será que eu sobrevivo? Eu podia experimentar, né? É, o pulo é longo, né, cara Vamos ver Vamos tirar Tirar essa aqui um pouquinho Aproveitar e Botar um raio Tem que lembrar de usar, né Seria zoadão se o Milagre da negação funcionar com queda Cara, eu acho que não vai funcionar porque seria um Tease muito roubado Pô, mano, o que que tá rolando Que geral tá Falando de abandonar a Twitch Bom, eu já sei que a plataforma não tá nos seus melhores dias e tal, mas Foi o que? Aumento de Preço de sub, alguma coisa assim É estranho isso acontecer Justo agora que ia ter A V1 daqui a um tempo Vou tirar o Prime A real é que Na Twitch Pela minha experiência Faz muito menos grana na Twitch Do que no YouTube A não ser que tu seja muito, muito grande A Twitch A Twitch A Twitch Bom, aqui estão os bichinhos novamente Bom, o que eu poderia usar pra matar eles? Picolézão, né? Óbvio, brinques É, a lança eu acho que é a melhor pedida Talvez a katana Deixa eu ver Ataque Esse varetão vai pegar neles Ué? O que que faltou? Não era assim? Ali tá vendo eles, ó Eles não saíram dessa vez Ih, bugou Ah, eu devia ter subido antes Droga Bom, deu pra pegar dois, tá valendo já Pedra débil É, não é nada que eu vou usar, tá ligado? Então tudo bem Na próxima morte pega os restos Como assim? Não vai ter próxima morte Não tem porque subir nesse teto, na verdade Eu só fiz pelo meme Cara, o pulo nesse jogo É muito longo, né, cara? É tão longo que Se tu só não pular Já vale como pulo Só dá uma segunda olhada aqui Ali não tinha buraco Mas eu pulei igual Esse cavaleirinho aleatório, né, mano Qual será que é a explicação Pra ele tá aqui Nesse submundo Aqui tem parede falsa? Tô me esfregando E nada acontece feijoada É no andar de baixo Então cês erraram Então cês erraram Deixa eu só dar uma olhadinha Deixei nada Tem essa escadinha Dando pro lugar nenhum Eita, caralho Muito legal Muito legal A expectativa para uma grande boss fight é alta Boa noite, Marcos Segunda vez que eu jogo, mano Mas eu não lembro de nada Então Aí é putaria Na bot Nossa, não dá pra tomar dois golpes não, hein Gol pesado Droga Lembra do... Qual era o nome? Input Buffer É bizarra a diferença que faz dois malucos ao mesmo tempo, né, mano? Lá ele A fight fica bem mais difícil Por que o jogo tá bonito assim? Caralho Parece muito que tu tá falando que o Dark Souls é feiaço, tá ligado? É, regra é regra, né, galera? É a armadura que os caras tão usando Ah, já era bunda, mano O trio de cosplayers roubaram desses baús Trio de cosplayers É bonita a armadura mesmo A capa podia ser um pouquinho mais longa só, né? Aí ia ser muito style, cara Já pensou uma capa até o chão, cara? Aí ia ser estileira Deixa eu ver se dá pra deixar ela no roll leve, mano 75% Vou botar isso aqui 68% É Não fica no roll leve, mas tá valendo E se eu botar o outro anel, esse aqui 66% Um pouquinho melhor Mas daí não faz diferença, né? Melhor pegar o... O que aumenta o resto também Então vamos ficar com essa armadura Tá, onde é que eu vou agora? Vamos ver Não tinha um lugarzinho pra descer aqui, não? Não Tem que subir de volta pra descer? Pra descer tem que subir Aqui Estou chegando vagabunda Ela com armadura pesadona Ainda consegue pular longe pra porra Bálsamo de videira Santa mãe de Deus Fui clonado A real é assim, né, mano? PVP é PVP, né? Tu invade outro mundo pra dar porrada, né? Tipo, o cara não fez nada de errado Só que eu sei que ele tá assistindo a live E ele sabe que ele fez só pra encher o saco Nesse caso Eu usaria o bagulho F5, galera Deu aquela quedinha de sempre Valeu, comendo aí Nova Wolf Pelos Super Shots Bom Cheguemos Pior que a... A expectativa é grande pra essa boss fight Porque... A gente vê a porta da boss fight Lá do topo E ouve essa musiquinha Cada vez mais próxima E vai descendo cada vez mais Parece tipo Malenia, tá ligado? Na Malenia também Tu vê a arena da boss fight Lá de cima Isso é uma forma ótima De... Criar hype pra boss fight O Elden Ring fez isso com maestria Na parte da Malenia Tu consegue ver a arena lá Do topo E demora um tempão Pra chegar lá embaixo Agora resta saber Se a boss fight é boa ou não, né? Vamos descobrir Vamos testar esse bagulho Elana E... 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 E? O design é pica O que é só que eu as patifaria aí? Se me der parry Ah não Aí trollaste Aí trollaste Parar tudo pra fazer isso, cara O cara não tem medo da morte mesmo Não acho nunca o negócio, mano Ali Morri Também ela ficou spamando essa porra O bagulho já acabou lá do... Eita porra Saco Pô, vai defender também, esqueletinho Que saco, hein? Usando esses esqueletos Só pra encher o saco Agora é a hora de apanhar De novo, mulher Tá de putaria Se eles me atacarem E... golpe novo Au, au, au Nossa Queima a roupa Aff Eita porra Foga Acabou a stamina Duas ao mesmo tempo Pô Nossa Eita porra Foga Foga Af Foga 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 Corra é essa? É isso, apelação de final de vida Último suspiro Porra, chamou o Cleganer ali No último respiro, mano Essa boss fight, claro, eu podia ter feito mais rápido, né Podia ter sido mais agressivo e tal, mas Eu tive que dar uma bela administrada ali nos inimigos, mano Tinha que parar tudo, pra enfrentar um por um Milagre te salvou no começo? Ué? Eu tomei hit kill? Quer dizer Eu cheguei a morrer? Eu não vi Vou ter que ver Você deu muita sorte Nossa, eu não vi, deixa eu ver Porque eu não vi, eu não vi acontecer o bagulho Deixa eu ver aqui Vou rever, eu adoro isso, mano O YouTube É muito prático pra fazer isso, mano Chamar no VAR, tá ligado? É muito prático Vamos ver então como funcionou na prática Tá, isso é um milagrinho Os brilhozinhos saindo do meu corpo Vamos avançar até onde não tem mais os brilhozinhos Foi aqui? Deixa eu ver Ah, foi quando eu tava usando o bagulhinho? Não Ainda tá no brilhinho Foi agora Ah, foi agora Caraca, salvou demais Olha isso Tu vê Não deu pra ver Pra quanto foi minha vida Porque eu usei o Estus bem na hora Cara, isso é ótimo Pra mortes estúpidas No meio de Estus Porque daí tu O milagre aciona E tu não volta Pra um de vida Porque o Estus Continua recuperando Olha aí De novo Interessante Tipo, se eu só tivesse tomado Essa explosão aqui Eu ia ficar com um de vida Eu ia morrer Mas ia ficar com um de vida Só que como eu tomei o Estus Estus ao mesmo tempo Ele continuou recuperando Muito interessante É, o milagrinho se provou Excelente, hein Agora eu vou interromper tudo Pra upar meu conhecimento Os bosses do DS-2 São só chatos Mesmo eu tenho algum boss É, mano É o que eu falei, né Dark Souls 2 Não é um jogo muito forte Pelos bosses Pronto, ó Espaço 6 Tá, olha só Upando pra 30 de conhecimento Eu abro mais um espaço De encantamento Diminui o tempo de Conjuração dos feitiços Só que Ao contrário do que eu achava Não aumenta a agilidade Só vai aumentar a agilidade Se eu upar mais a adaptabilidade Eu teria que upar Pra uns 25 A adaptabilidade Provavelmente Pra subir pra 105 De agilidade Que daí Vai pro roll leve Do Dark Souls Em 25 aqui Agora foi Agora parou Bom O que que a gente pode usar Aqui então Oh, milagre Ou eu tiro o raio E meto o juramento sagrado Não, acho que eu vou botar Dois raios Isso sim, mano É mais divertido Pronto E ele não percebe Sei que não percebeu ainda Rapaz Uh, lalá Oh, dragão É boss fight mesmo Olha só Sim Música boa Ah Atravessa pilar Essa porra Vamos testar de novo Isso aqui É dele Corta o rabo Tchau 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 Vamos lá. Vai ficar com essa patifaria aí? Foga. Ainda bem que quando tu cai no chão ainda tem uns frames, né, mano? A música é boa, né, mano? Você odeia o fogo de dragão, mano? Não pega o golpe. Ah! Ah! Vamos lá. Ei, ei! Rob novo. Ah, fi! Ah! Oh, fui salvo. Fui salvo. Ah! Veneno? Eu tava envenenado? Nossa, eu não vi que eu tava envenenado. Nossa, que merda. Urg. O que importa é que não travou a live de novo. Uff... Oh... Oh... Meu Deus! Eu odeio fogo de dragão. Eu odeio fogo de dragão. Ó, salvo de novo, salvo de novo. Sem veneno dessa vez. Vai, vai, vai. Filho da puta! Olha que pau no cu, mano! Olha que pau no cu! Podia ter dado qualquer outro golpe. Qualquer outro golpe! Famoso caso de... Primeiro espere o golpe dele e depois se cure. Mas o bagulho salva demais, mano! Caralho! Só de tu ter chance de... Uma segunda chance... Faz uma diferença. Finalmente um oponente digno. Ah, ele só é chato, né, mano? Fica voando o tempo inteiro. Isso me lembra aquele... Me lembra aquele... Sei lá que bicho era aquele... Do Demon's Souls, mano. Fica voando o tempo inteiro. Chato pra cacete, cara. Dessa vez eu esperei. É isso. É o Man-Eater. Fica voando o tempo inteiro. Fica voando o tempo inteiro. Nossa, não pegou em mim. Nossa, não pegou em mim. Aquele bicho do Demon's Souls era um nojo, cara. Era um nojo. Era um nojo. Jorg. Reflete feitiços ocasionalmente. Era um nojo. Porque tipo, ele voava sem motivo nenhum, mano. Lembra? Ele saia voando e ficava assim, passeando pelo cenário. E tu lá esperando, 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 esperando. Aí ele ficava voando mais. Que nem uma mosca tonta, senhor. E tu lá, sim. Ele te vencia pelo cansaço. Coroa do rei afundado. Sunken King. O calor fraco emana da coroa antiga. A coroa ainda dá um gás, né? Fraco, mas ainda emana, né? Uma DLC foi. Faltam duas. Faltam duas. Com essa coroa, você não fica mais hollow? Hã? Sério? Sério? 112k. Como assim tem mais um boss? Onde? Tem outro perto da terceira fogueira. A porta fechada no início dessa cidade. Ah, tá. Vamos lá. Verdade. Terceira fogueira. Aí, ó. É uma gank fight. Ixi. Vamos ver qual é a direção, mano. Vocês lembram? Eu lembro da porta, mas... Ó, tem alguns itens que eu não peguei lá. Eu lembro da porta, mas não lembro como é que chega lá. Atravessando a ponte. É só que eu não peguei lá embaixo. Ah, tem um elevadorzinho que eu não fui. Ui, olha só. Talvez ele vá pra lá. Não quer gastar esse souso. Calma, rapaz. É por aqui? Será? Aqui. Cala a boca aí. É um tuba útil. Anel de controle de raio. Cadê? Aumenta o ataque de raio. Será que conta pras armas ou só pro raio? Tem que experimentar. Qualquer raio. Eita, porra. Mais OP do que eu já tô, mano. Mais OP do que eu já tô, cara. Então, tá bom. Vamos experimentar. Opa. Não. Peraí. Esse aqui eu mantenho. Contra ataques perfurantes. O que eu troco? Bom, eu tiro esse e boto uma roupa mais leve. Basicamente isso. Oitenta por cento. Manter a coroinha. Borboleta. Vou botar a skin de borboleta, mano. Só pelo meme. Só pelo meme. O que que tem o anel do fim? Do flim? Mano, meu irmão é brefexed. Ah, sim. Não, mas é... Vou transpirar e derrubar agora. Eu vou te envenenar também. Subir aqui primeiro. Caralho, como tem baú aqui, né? Escudo do santuário. Não uso mais escudo faz tempo. Uma tocha. Duas tochas. Pior que esse... Esse lugar tem tanta mecânica que eu não duvido... Que aconteça alguma coisa e se eu acender as duas... Mano, nada aconteceu. Olha a fogueirinha lá. Ah, ali é a boss fight. Vamos gastar as almas. Eita porra. Baldir. Fala Baldir. Ih, é lança, hein? Arrombadinho de lança, hein? Bota. Quando é que vai procar essa porra desse veneno, mano? O que é que ele tá fazendo que eu não... Ah, ele não posso me curar. Na teoria. O morto vai ter que ser envenenado. Pouco dano, graças a Deus. Olha aqui, ó. Olha na tua cara aí, ó. Tá, chega de brincar. Olha o elevador, ó. Ah, mas por que que eu usaria o elevador se tem uma fogueira literalmente na frente? Ai, meu Deus! Uff. Quase que eu machuquei a coitada. Ei! Ei! Caralho, não. Esse foi só um peido dela. Imagina machucar a coitada. E o bagulho não proca mesmo, foda-se. Vamos lá. Opa. Fortitude. Vamos ver qual é que é dessa boss fight, então. É, pra NPC é o bagulho proca, né? Nossa, ainda ficou 34, cara. Então, vamos ver qual é que é. O elevador tava vindo ainda. Eita, porra. Caralho, o bagulho é longo, hein? Tá, a conjuração. Duas conjurações? Quem tá conjurando? Bota... Quem é esse NPC, mano? Cabeça de olho aí, mano. Aqui. Monóculo, guy. Summona vai precisar. Bom, vamos experimentar 100 primeiro. Só pra ver qual é que vai ser. Mas faz sentido ter duas. Escuro pra cacete. Não é boss fight ainda. Não. Nossa, é enorme a área, cara. Melhor botar fogo nas tochas. Nossa. Aqui. Mó galera aí. Lançar uns raiuzinhos. Mó galera aí. Filha da puta. Nada mal. Nada mal. Odeio isso, mano. Ih, não pegou, hein? Filha da puta. Filha da puta. Já vi qual é a treta desse lugar aqui. Ó. Fiquei no lugar bom aqui. Todo mundo peidando Nossa, mano É um monte de bicho pra te matar aqui, hein, mano Pra botar maldição do caralho Esses barulhinhos Hora das flechadas Flecha mágica Ele acelera Tá pegando no cara Corre com o cornuta puto Esse bicho é chatinho, né Não consigo atacar ele com Essa rapieira Primeira passada no lugar eu dou aquela Aquela limpada, né Meu Deus, tomei um headshot de pedrinha agora, hein Braseiro Depois a gente passa batido Mais um bicho ali Para Ah, meu Deus Meu Deus Ah, não quebra Eu esqueci É uma trabalheira isso aqui, hein, mano Nem precisa matar todo mundo, né É, mas Pra gente dar aquela exploradinha Acho que aqui é a continuação, né Tem mais coisa aqui, peraí Um balzinho Nossa, mano Eu tenho muita coisa pra entregar pros passarinhos Mas não vale a pena Porque eles não dão Nada mais interessante, tá ligado No late game assim Não dão mais Bom, limpei a área Faltou um carinha ali, na verdade Ou não? Não Acabou É Ok Ok Uma consertada nos items Tem chance Tem chance que eles De darem armas Não, não tem nenhuma arma Relevante agora, eu acho Que eu posso ganhar dos bichos Nossa, isso aqui não Ai, meu Deus Ah, não Na moral Não, isso aqui não vai rolar não, hein Já me arrependi De ter perdido tanto tempo Pelo menos matar esses carinhas É Esses aqui eu vou ter que matar Opa Caralho, foi longe essa flecha Sai do caminho Au Eita porra Pô É chato porque os bichos desequilibram Né, cara Só finalizar esse cara Tentar não morrer Porque isso aqui vai ser um saco Passar de novo, hein Tio Peguei um bagulho Pode ser um milagre Não sei Que isso Eita What the fuck, mano Caveira do fascínio Muito sugestivo Muito sugestivo Será que funciona nos caras? Vamos ver Bom, vamos lá Bom, vamos lá Três NPCs Ó, um deles é o Nossa Vou começar pelo arqueiro Os caras são Os caras estão over usando o raval Nossa Sério que tem bichinhos, mano? Filha Não, eles tem que vir aqui Sai fora A hora que ele vai ficar lá atrás Nossa, ele fica ali pra sempre, mano Nossa É resistente Gancadíssimo Gancadíssimo Tá, então Vamos matar os caras primeiro Deixar o arqueiro pro final Quase morri É um bom spot, eu acho Pra dibrar eles Será que funciona? Caveira do fascínio Vamos testar? Funciona? Não, não funcionou Não funciona Não sei Cara, esse lugar ali foi feito pra dibrar eles Cadê o arqueiro? Ele não desceu, mano Caralho E eu não morri Meu Deus, cara Só que eu ia morrer Ó, mais um lugar pra dibrar os caras, mano E o arqueiro veio Ok Isso foi melhor do que eu imaginava O arqueiro vem pra cima se eu caio aqui, mano Foi isso Droga Meu Deus Tô preso, tô preso Ixixixixi Caralho, tio Pronto Resolvido Acabou meus raios Droga Tô pensando o que eu vou fazer Sobre o arqueiro ali Se eu descer ali Eu vou ficar muito lento, tá ligado? Acho que eu vou aproveitar que ele desceu ali E vou enfrentar esses caras Que isso? Ah, foi o arqueiro Ah, chega arqueiro Filha da puta Primeiro eu preciso isolar o arqueiro Tá isolado, vambora Foga Por isso que ele tá usando a rapieira Ele é insuportável, mano Que nem eu É isso que eu vou fazer Filha da puta Chega Agora é só isolar esses dois Aqui acho que vai ser melhor pra Fazer isso Foda que eles não descem, né Esse lugar aqui talvez seja melhor porque eles descem Não adianta, eu tenho que esperar o Raval atacar primeiro Tinha que usar o anel pra Aumentar O dano na postura Aí o meu ataque não alcança Muito bom Viu que ele fez bodyblock no Raval, mano? Ó lá Ó, agora o Raval que tá fazendo bodyblock Dá pra usar os caras assim Caralho, essa foi certeira Raval, calma aí, cara O bom de cair aqui embaixo é que eles demoram um pouquinho pra me seguirem Um pouquinho só E a lá É, tem que esperar os caras atacarem primeiro Porque eles não tomam Stagger Vai ser assim Só na estratégia Ihhh O Raval Dá pra dar parry, tô ligado, tô ligado Mas com o Raval na cola Eu não consigo me concentrar, mano Eu não consigo me concentrar, mano Tem que tocar Benny Hill, verdade E onde é que tá o outro? Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Pronto, sou todo teu Raval, sou todo teu, todinho teu Calma Ravalzinho Por que dá pra dar Parry nele, mano? Eu prefiro não arriscar, mas né? Dá uma vontade Quem é a Raval? O Raval H6 aí, mano Tá aí o cara, mano Tem que ter paciência nessa fight Cara, assim O cenário facilitou pra caralho, hein? Podia ter sido mais difícil essa fight se o cenário não fosse tão proveitoso Olha esse cenário aqui, mano Dá pra, mano, dá pra... Isso é cenário de zombies, mano Zombies do COD, cara Consegue dibrar todo mundo Tá de boa, tá de boa Grande Raval H6 Uh, baúzinho top, hein? Saia de flores Ih, o que temos aqui? Embora, embora trovadores Saia de um trovador desconhecido Olha Na minha época Na minha adolescência Trovador era o cara Que chegava nas Muié Ou duas coisas Ou o cara que chegava nas Muié Ou o cara que contava mentiras Embora trovadores Eles consigam sobreviver apenas com o uso astuto de suas artes de maneira geral Eles ainda assim podiam precisar de um patrono generoso Formidável arranjo de flores em camadas Essa saia tem o objetivo de capturar a atenção de um candidato a essa oposição Trovador tem um bagulho gaudério também Um significado que os gaúchos usam Que eu não lembro agora direito Além desses dois que eu falei Gaudério Opa, não botei a saia Coroinha É só isto Chulva Nossa Tocha É, trovador é quem recita poema É isso Tipo um cara que Um poeteiro Vai Um poeteiro Mais um baú Caralho, lotado de baú aqui, mano Espada grande negra Acho que é Coisa de Não é? Ah, tá Aqui Cinquenta e cinco Caralho Será que é forte sortilégio nesse jogo? Acho que só tem nesse jogo, na verdade Sortilégio Bom, acabamos, mano Tem um ou outro itemzinho jogado aqui, mas A DLC está finalizada Foi uma boa DLC, hein, cara Muito legal Level design Todo e etc Primeira de três Se eu conseguir fazer a live amanhã Faremos a próxima amanhã Ah, vamos tirar a dúvida Se o bagulho Te salva da queda Vamos primeiro Voltar pra uma rula A segunda você vai ficar perdidão Só imagino Faz hoje logo? Não Ah, onze e meia, mano Aproveitar que a gente encerrou Vou conseguir dormir cedo hoje Caralho, acho que agora eu vou spamar Estamina, mano Amanhã vai ser a Aqui não é o Ivory King A Ivory King vai ficar pro final Pra hypar, mano Eu deixei ela pro final também, na outra vez, né Eu não upei nada de vitalidade até agora, mano Que doideira Deixa eu ver quanto vai upar É Tá 35 de fortitude Bora Vamos ver se o cheese Funcionará Ali é É permanente Ali é Ali é infinito Esqueci desse detalhe Tem que cair em alguma bordinha Tá tranquilo Tá, vamos escolher algum cantinho pra Cair Pode ser aqui, ó Uh Tá aí, respondido, pessoal Não funciona É Faz sentido não funcionar Não Seria muito cheesy, mano Imagina Daria pra Essa última parte Essa última parte que a gente desceu até a porta do boss Na DLC Daria pra pular tudo, cara Vai na memória da aranha Mano, vocês estão falando isso há um tempinho Eu não faço ideia do que é isso, cara Fala pra mim que daí eu vou Seudora Ó a cara de quem não lembra onde é que é De Seudora Hoje tu matou a aranha Acho que eu lembro onde eu matei a aranha, mano A aranha de duas cabeças Não lembro, mano Aqui? Não? Onde é que é? Aqui? Não Aqui? Ah, tem um bagulho depois Verdade É verdade Foi mais eficiente que vocês falarem A aparência do mapa Do que o nome dele Próxima vez fala assim Ó, mano Ó Cenário caótico com céu infernal Torre com cataventos Verde Verde Bagulhinhos brilhosos azuis Várias dona morte Dragões Castelo dos dragões Pirâmide azteca Gárgulas Gárgulas Pântano do Shrek Torre Tá Eu desço aqui? Eu desço aqui? Lugar de peido Ah, caramba Deixou 20 mil almas pra trás É verdade Deixei mesmo Opa O que eu tô fazendo? Obrigado Descendo Houve uma evolução, hein? Lembra que eu só conseguia dar Dois power stances? Agora eu consigo dar Um Dois Três Quatro power stances Ou três power stances E um rolamento Tá Agora tá mais interessante Cala a boca Nem preciso de chiroleza Vou tentar pegar esse item Cinco reais Vão Ricardo Miguel Funky Boa noite Vais jogar Anel do Veio Diva Antes de lançar A DLC Abraço Foi essa fogueira Que eu não abri, né? Ai, meu Deus Travei num bagulho Para de me seguir, bolota Ei 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 Nossa, eles nunca fizeram isso Morri Caralho, mano Onde é que é o... Esquece as almas Foda-se 20k Não é nada Onde é que é o bagulho, mano? É, então Caralho Quando elas querem Elas dão um dano, hein? É pra lá Peraí na porta Delay Um arrombadinho Que me encheu o saco Fala aí, feiticeiro real Bem, clicou Ah, cheio de aranha aqui Daqui a pouco vou ligar uma tocha Cinco reais Estou ao render duplo Gosto muito das suas lives de souls Porque eu não consigo computar nenhum De todos os que eu joguei O único que fui até o final Foi o 5 É só me concentrar aqui Que essas aranhas são picas Se eu não tiver a tocha na mão Um funilar geral Termópilas Obrigado 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 Ricardo Miguel Obrigado Suco Obrigado Render Doug Pelos Supercharts Vai jogar o anel do véio Antes de Cara, eu quero jogar sim Só que eu estou com um pouco De receio Porque o jogo é muito gigantesco E... Demoraria demais pra zerar ele, tá ligado? Mas eu tenho vontade de jogar ele de novo sim, mano Ah, é aqui Render Dog, valeu também Obrigado, mano O único que eu joguei O único que eu joguei O único que fui até o final foi o Sekiro Logo, o mais difícil Pra iniciantes Eu comecei pelo Sekiro também, mano Tamo junto Espada grande do Cavaleiro Negro Sai, ô idiota Nossa, agora eu não consegui ver o que era o bagulho Pô, não consegui ver Porque essas filhas da puta atrapalharam O que que era? Tá, essa aqui eu já tinha, né? Piromancia Era essa bola de fogo Bola de fogo? É isso? Não tem mais nada, não? Era isso? O que que mais? Tinha escada ali também, né? Vamos ver Ah, então isso aqui foi só um bônus Não morre, por favor Ah, tipo, tá usando a tocha, mano Vou botar a tocha na mão Senão vai ser uma merda E o que, mate? Cara, é impressionante como esse jogo Esse jogo não Essa parte aqui Ele te dá a sensação perfeita Que seria andar numa teia Eu não sei, eu não sei explicar Tipo A combinação com A combinação do som Com a velocidade A combinação do som Dos passos Com a velocidade Que tu perde andando aqui, mano Dá a sensação perfeita De uma teia, mano Obrigado, Lucas Eu não Na real, nem sei o que eu vim fazer aqui Mas, enfim Vamos ver O que é isso? Eita porra Memórias de dragões Memórias de um ninja Loki Tem tempo aqui Tem tempo aqui Olha aí, bichinho Tem tempo aqui Porra, não tinha aparecido isso Cês tão de prova, né? Cês tão de prova que não apareceu Eu esfreguei na cara do dragão e não apareceu a porra do examinar É só isso Eu levo a alma lá no cara, mano? Tinha sim Nem fudendo Nem fudendo Vou até ver É na Ornifex? Puta, e agora pra lembrar onde é que ela fica Ah, meu Deus Vamos ver primeiro Hora do VAR Vamos ver se eu vou quebrar minha cara Há Aquela porta que tu morreu pras aranhas Das aranhas Não ficou muito perto Ah, tomar no cu Vamos botar a tocha 5 reais From João Pedro Pignani Funk Jogando agora pela segunda vez Alguma opinião ou percepção sobre Dark Souls 2 mudou para você Mudou Mudou, mudou, mudou Continuo achando a parte dos boss meio merda Mas Tô achando o level design bem melhor Tô achando o jogo mais divertido de uma forma geral O mod, né? Bom, o mod não conta, né? Mas o mod deixou o jogo muito bonito Oh, minhas almas estão online Quer dizer Não são as almas, né? Tipo, eu perdi as Bom, vamos matar esses magos primeiro? Só que daí eu vou ter que tirar a tocha da mão Azar, vai Esses barril aí, mano Explodiram Um casinho Não sei se eu lembro onde é que ela fica Aqui, né? Fecha, 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 fecha Não vou conseguir fechar Aí é foda Pô, aquele mago lá é só para encher o saco Olha a posição dele, mano Haha Tá, resolvido Uh-la-la É isso aqui? Caralho Que doideira é essa? Ataque especial Ataque forte Deve ser essa, né? Efeito Ataques causam dano ao usuário Tipo, a espada é tão cheia Tão afiada que o cara se corta Ah, é essa? Presa de aranha? Uh Nice Não, detalhe que dá pra pegar Outra espada curva também Vamos ver as outras coisas Isso aqui eu já tinha visto, né Bem fraquinha, infelizmente E esse espelho, cara, que da hora Reflete feitiços Será que ele reflete qualquer feitiço? Ou tu tem que dar o parry? Pera aí É a curva do dragão? Ah sim, eu peguei a alma dele, claro Só que eu não vou conseguir usar Não tenho força Pô, eu vou ter que upar força, mano Vou ter que farmar no gordão lá Essa aqui é bem fraquinha, 84 Não, duas mãos não vai adiantar Eu só tenho 14 de força Eu acho Quanto eu tenho de força? Eu preciso de 20 Não, eu tenho 15 Teria que ocupar 5 níveis de força Bom, vamos lá Caralho, será que eu farmo, mano? Ah não, não, não Eu confundi, é verdade É vezes 2, não vezes 1,5 Tá certo Pera aí, então Já dá pra usar ela Deixa eu ver É, eu confundi Já dá pra usar ela Resolvido Bom Se vocês falaram que ela é a melhor espada de destreza do jogo Vamos já lá meter Coisas fortes Coisas fortes Não sei se eu tenho uma pedra de raio agora, mas Deve gastar a espada, mano 1 2 Dá pra usar umas 5 vezes Uh Pegou o bicho atrás da parede Aí falou minha língua Nice Vamos ver O que é isso, cara? Não, peraí, peraí Ela atravessa mesmo? Não é meme? Como assim? Não Não Atravessa É tipo meio bugado assim É meio tipo Bagulho faz curva Digamos assim Não chega a atravessar, né? Bom Bom, vocês estão ligados que eu não vou usar essa porra no Ivory King, né? Eu não uso mais arma lenta no Ivory King Tá maluco? Já aprendi minha lição Ué, o... Explodiu? Pegou através da parede Tá tudo explodido O que é isso? O que é isso? Tá voando lá O cara dentro... Mano, esmerilhou... Ó, vamos ver, vamos ver Vamos ver se pega ou não Não, eu passei pela fogueira, mano Os bagulhos teriam que ter... Respawnado, mano Ah, tá Não posso usar mais uma se não quebra Esnobei o item mesmo Tem que recarregar a área pro objeto voltar Ah, tá Entendi Era bom demais pra ser verdade, né, mano? Achei que tu odiasse o Dark Souls 2 Não Nunca odiei o Dark Souls 2 Só não era o meu preferido Vamos upar ela Pedra elétrica Vamos primeiro ver como é que tá a minha força agora 3, 4, 5 Ah, aqui que eu vou usar todos os ossos de dragão, mano Nossa Nossa Tá, é Flame Acabou 3, 4, 5 Foi pra... 690 Damn Contra a rapieira Não, peraí, tem alguma coisa errada 719 Nossa A rapieira é mais forte Meu Deus Não, 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 não Calma lá Eu vi errado Ah, é o sino Eu sempre esqueço que esse sino é forte pra cacete Pra algum motivo, mano Vamos fazer o seguinte Botar uma em cada mão Daí a gente tira essa dúvida Tá 310... Ah, agora sim É mais forte Não, não é possível Eu tô entendendo alguma coisa errada, mano A rapieira continua mais forte Ah, é verdade Tem que... Ah, como tu tem que lembrar de vários detalhes Tem que segurar com duas mãos Aí sim Ah, agora sim Agora sim, agora sim 690 690 Ah, agora Pra ter certeza Vou até equipar aqui, ó 690 Vou equipar com duas mãos Pronto Ah, agora sim 426 Tava ali na informação já 426 Mas só pra ter certeza Não, eu tomei um susto Imagina a rapieirinha ser mais forte Que essa porra dessa espada, mano Tá bem louco Tá bem louco Então vamos lá experimentar Dessa vez eu vou experimentar nos... Grandessíssimos paus nos cus Meu Deus, eu não consigo atacar os caras Viu? Arma lenta nesse jogo Cara, eu tive esse problema No Ivory King, mano Eu tava com armas pesadas E eu não conseguia atacar ninguém Por causa disso, mano Eu simplesmente não conseguia, mano Não tem abertura, tá ligado? Tá, vamos ver quanto dá no carinha 712 Esse cara continua sendo o maior pau no cu do jogo, né, mano? Se eu bufar tudo, mano Vou tirar o clorante Botar o anel Ah não, já tô com esse anel aqui Eu confundi Tem alguma coisa aqui Que aumenta o dano ainda Acho que não, né? Tira a pedra de raio Por quê? Ela tá aumentando Hã? Tira a infusão de raio Tu nerfou a espada? Como assim? Mas ela tá com escala de raio Mas ela tá com escala de raio, pô Ah, vocês tão falando de tirar a infusão mesmo? Tirar total? Tá, vocês tão sugerindo tirar o raio E deixar ela normal É isso? Tá Bom, dá pra testar também Vamos ver a diferença É que assim Vocês sempre me falaram Que pra minha build Porque eu tenho muita fé Vale mais a pena a infusão de raio Do que a infusão voltada pra destreza, mano Vamos ver na prática 638 nesse cara É, esse anel aqui Ele não faz diferença mais, né? Porque não é mais ataque perfurante Pedra pálida Dá pra deixar ela sem infusão nenhuma E que ela fica S Eu achava que teria alguma pedra Que aumentaria O atributo de destreza 5 reais Melhorar ainda mais Tipo, a pedra bruta O que eu usei foi a pedra pálida, né? Cadê a pedra pálida? Aqui Remove poderes Seria aqui a pedra bruta Mas a pedra bruta serve pra que exatamente? Ué, ela tá aumentando 460 Ah, não, não Daí eu Não, eu tô meio confuso, pessoal É melhor deixar ela sem infusão Ou botar a pedra bruta? Vai tirar escalamento, claro Mas Bom, tudo bem Sem infusão Vamos lá Botar o outro anel Tirar esse aqui Tirar esse aqui Botar O anel do Flynn E aqui eu boto O que eu boto aqui? Talvez isso, né? Já que não sobrou nada de ataque Ou desacelerar a deterioração de equipamentos Talvez pra Durar mais Vamos ver Quanto de diferença vai fazer isso aqui Ó Vai durar quantos? Nossa! Caralho! Fiz uma boa diferença, hein? Ó Só pra vocês terem uma ideia 5 golpes Tirou um pouco mais Um pouco menos da metade Vamos ver Cara, dobrou Dobrou o número De golpes Que eu posso dar Antes dela quebrar É bom, hein? Agora resta saber Se esse golpe é forte mesmo Testar lá nos putos Testar aqui Que é mais safe Tem magia de reparação também Se quiser Dá pra pegar o anel de lâminas Mais dois Onde? É DLC, né? Ver os stats 617 Tava quanto antes? Tava 690? Encanta a arma com raio Sim, sim É que assim Eu tô vendo só o dano base Por enquanto Vamos ver Nossa Dois golpinhos Pra matar o bicho, mano Esqueci de botar o anel De volta, né? Nossa Alcançou o cara lá Mano Mano Que loucura Que loucura, tio Tá Vocês lembram Quanto deu no grandalhão? Quanto de dano deu? Deu de 700 Alguma coisa? Vamos testar Bom, teria que testar Naquele grandalhão, né? Não sei se esse aqui vai contar também 638 Tá Eu não sei se 674 É Melhorou um pouco E olha que eu Que aquilo tava com o anel 5 reais Frão Guilherme Mendonça Caraca Funky O nome da Proxima Thumb Tem que ser as desventuras Da beissola do Privacy Tá louco, mano? Tomar um processo? Apesar de que eu sei Que ela não se incomodaria com isso É Marketing, né, mano? É Isso Tá de veras forte Esta arma Testa no mesmo Caba Caba é muito bom Cara, esse negócio Gostei bastante De atacar vários Ao mesmo tempo, mano Porra E se pegar no maluco Dá mais dano ainda Dá um buff de raio Vamos dar um buff de raio Ó a vingança Ó a vingança Contra esse puto Vem Ah, continua sendo Pau no cu, né? Ah, é? Então toma isso aqui, ó Bom, pra quem tava reclamando Que eu tava abusando das rapieiras Tu vê A rapieira continua sendo melhor Cês tão ligados Cês sabem disso A rapieira segue sendo melhor Cês sabem disso Mas essa aqui é a mais divertida Isso Com certeza Vamos testar no primeiro, carinha Tem magia Tem magia pra reparar a alma A arma, aliás Mas eu não foco em magia, né, cara Tem uns milagres, só Eu não devo ter ainda Testar no Rotten Ah, não, não, não Chega de matar o Rotten Ó, vamos testar o golpe pesado Pegando direto no grandalhão Eu não consigo, cara E é só focar num cara só, tá ligado? Bom, não pegou nele Beleza Vai 772 Se pegar, tá morto, mano Se pegar, tá morto Vamos ver quão rápida ela é, assim É, até que é rapidinha, vai Golpe do pulo 957 Mano, e o Power Stance de rapeira dupla? Tava dando quanto? Cês lembram? Vamos testar Ah, mas tinha que ter dois buff, né? Vamos testar Power Stance de rapeira dupla Vou tirar isso aqui rapidão, peraí Ou vamos primeiro botar esses dois encantamentos aqui Pra ver quanto vai dar Bota esse aqui Opa, cantei a arma errada É, não precisa ter Tem que testar em um boss Mas, né, pô Aqui a gente consegue repetir o bagulho de boa Não, no boss também, né? Mas daí tem que... Bem mais fácil aqui, pô Tá, vamos primeiro testar Quanto? 1093? Golpe do pulo, né? É que não tem 1092 Não vai ter como comparar Porque com as rapieiras é Power Stance Com essa aqui é um golpe de pulo, tá ligado? Ó Vamos ver agora com Power Stance de rapieira Que eu consigo dar golpes muito mais rápido Essa aqui deu 1093 pulando, né? O golpe mais forte dela é pulando Vamos testar duas rapieiras agora Com Power Stance Vamos ver quanto vai dar Lembrando que com o Power Stance da rapieira Eu consigo dar uns 4 golpes seguidos nos bichos Eu nem vou botar os outros anéis, mano Vou até ficar assim Vai dar aqueles buffzinho Power Stance E... É, mano Olha esse DPS, tá ligado? É absurdo, mano É absurdo Olha o DPS, mano 1300 e... No tempo que tu deu Um golpe com o espadão Tu dá dois ou três golpes De Power Stance com as rapieiras E soma quase 2 mil de dano Não, mais de 2 mil E não só isso Além disso, é muito mais rápido o golpe Muito mais rápido Não, tipo Eu não tô falando isso porque Ah, você tem que usar a rapieira Não, eu só tô constatando Que não tem nada igual a essa porra no jogo É absurdo, mano Mas eu vou... A próxima live eu vou jogar com o espadão Pra dar uma variada no Jamie Playsson Sem buff nenhum Vamos só chegar... Hã? What? Caralho, o cara parou de dar respawn, mano Cansou de apanhar Peraí, isso é real mesmo? Todos os inimigos param de dar respawn? Mas quantas vezes tem que matar, mano? 14 vezes? Tá, então Se tu tá tendo muita dificuldade num boss Porque tu tem que atravessar uma área Se tu matar o cara vezes o suficiente Se ele não... A área fica limpa Bom, tá aí, mano Se alguém precisar de mais alguma mecânica Pra facilitar o jogo, tá aí Demora, mas é fazível Cara, deu Não, esse é o golpe mais forte dela, na verdade O golpe pesado O que dá o projétil Só que acertando o cara Tem que acertar o cara Que daí o golpe fica bruto Vamos testar de novo 1350 É, esse é o golpe mais forte que o pulo Ó Bem mais forte que o pulo Não, e pior que é um golpe muito bom Porque, olha só Rapidão Esse golpe aqui é muito bom Porque ele é seguro Se tu der a ele cedo demais Tu pega o cara Ó Se tu der a ele no timing certo Tu destrói o cara Essa arma é muito boa mesmo Não, e de quebra Se tu tá encurralado por um monte de bichinho, cara Essa é a arma Mais um a menos Dois a menos Caralho, mano Cansaram de apanhar, coitados Daqui a pouco esse Para também Opa Essa porra vai longe ainda Bom Vamos nos divertir com essa espadinha No próximo Oh, mas ainda assim Picolé duplo em build Pura de força É mais forte, né Não é? É mais forte, né Eu queria lembrar Acho que não vai ter como ver agora Mas eu queria lembrar Quanto é que tá Dando o power stance Do picolé, mano O que eu me lembro É o seguinte, mano Os picolé duplo lá Do berserker Solavam os boss com Cinco a seis golpes Tipo Era nesse nível o negócio Cada golpe tirava Um sexto da vida do boss Ou mais até Era absurdo Era absurdo Só tem que cuidar Pra não estourar a arma Tipo Eu tô usando o anel Pra Pra durar mais tempo Mas tem que ficar de olho Bom, pelo menos o jogo avisa Eu lembro Tava tirando Dois mil e trezentos Não é possível Tu tá mentindo Não é possível Que tu lembra disso, cara Não é possível Eu sei que vocês são bons Bons de memória Mas não é possível Vocês não podem lembrar De absolutamente tudo Não é possível Vê o clipe do teu rage Pra tirar a dúvida Vamos lá Vamos lá Boa ideia É a única coisa permanente Ah, ele deve ter visto o vídeo Tu viu o vídeo, né Tu viu o vídeo, né Rage Funk Dark Souls 2 Agora uma coisa Que tem que reconhecer A apresentação Dessa boss fight É absurda Isso aqui não é do meu canal É do Clipes do Funk Black Cat Olha que apresentação Foda, mano Cheguei com a galera 872 Tava dando menos Olha aí Eu achava que ia dar mais, mano Nossa, mas olha quanto Olha o investimento Pra cada porrada Em cada inimigo, mano Mesmo considerando Que o ataque é amplo E pega vários de uma vez Tu e as vezes era dois golpes As vezes eram três golpes Pra matar os caras Nossa, isso era um bagulho Que era muito frustrante Tu tinha que matar Vários malucos Pra quem não sabe Como é que é essa boss fight É assim Tipo Tu chega nessa arena Primeiro tem uma Gunk fight Fodida Tu tem os teus Coleguinhas Pra te ajudar Que tipo Não são NPCs conjurados Eles são tipo Mecânicas da boss fight Mesmo É tipo Tu meio que junta um exército Durante a DLC Pra Pra ser uma fight 5v5 Tá ligado Tipo isso É assim Tem que matar Todos os carinhas escuros Pro boss chegar Só que é um trabalhão Matar cada um deles As vezes porque eles Esquivam, cara Ó E a esquiva do cara É roubada, mano O cara dá uma puta esquiva Pra trás Tá ligado Aí tipo Alguns morrem Com dois golpes Eu tenho que trocar o anel Caralho Alguns morrem Com três As vezes tomam Stagger As vezes não tomam Tem comparação, mano Olha os espadão, velho Olha a diferença, mano É muito melhor, velho Ah, eu lembro disso aí Eu lembro disso aí Eu falei isso aí Porque Eu tava tentando Usar as rapieiras Na tentativa anterior Só que a minha build Não era pra usar a rapieira Esse era o problema A rapieira não ia salvar A minha build Aí eu voltei Pros espadões E tava muito melhor Rapieira é o caralho, mano Olha esses espadões aqui, mano Olha como fica um fiozinho Pra esse cara morrer, mano Tipo Dois golpes Um fiozinho Pro cara morrer, mano Tipo Se eu tivesse Com mais dois ups Em força Eu acho que eu matava o cara Não Ixi Aí eu me distraí, mano Essa falda envelheceu mal Mas era verdade, mano Pra minha build Eu não prestava, cara Eu teria que mudar Eu teria que fazer respect Na minha build Pra ela funcionar, mano Qual anel eu botei? Ah, tá Cloralanche Cloralanche Tem mais duas arrombadas Mas os idiotas Não fecharam as portas ainda Ainda vai vir mais estátua Esse cara faltou um fio Um peidinho pra matar, mano Olha como teria sido Mais fácil se Se tivesse matado Tu vê, né Aí que Aí que entra a diferença Do milagre, mano Se eu tivesse o milagre De bufar a arma aí Tava resolvido esse problema Ou então usar uma resina de pinho, né Também serviria Acabou, acabou Vai lá fechar a porra da porta Arrombada Vai, 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 vai Ah, vai sobrar uma Pra enfrentar o boss Faz uma impressão minha Isso é interessante, hein Agora chega o boss, ó Ô idiota Ô idiota Fecha a porta Coé 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 Ô sua filha da puta Peraí O áudio tá dando problema Pessoal Vai lá fechar a porra da porta Seu arrombado Vai Sabe que envelheceu bem Essa camiseta azul Cara, eu amo essa camiseta azul, mano Eu tenho Tenho ela até hoje E uso E olha que é uma camiseta do Mafia 3, mano Mano, tem duas estátuas aqui, elas não fecham a porta É Eu quero que se foda essa porra Eu quero que se foda, mano Ah, só pra você entender, né? Tipo, eu já tava puto aí Mano, eu já tinha tentado essa porra Sei lá, umas sete vezes, cara Toda vez que tu chegava na boss fight Tu tinha que passar por essa batalhazinha chata pra cacete E tinha que ficar esperando teus colegas fechar as portas Pra eles não surgirem mais Aí ali o cara surgiu mais uma vez Porque o filho da puta não fechava nunca a porta Mas é programado pra ser assim Eu não tinha entendido na época Mas é programado pra ter pelo menos um piromante É do pior espécie ainda, é o piromante É programado pra surgir um piromante Depois do boss já ter surgido Tá ligado? Só depois de tu matar o arrombadinho ali É que o teu colega fechava a porta Esse é o boss, ó Agora o arrombado decide fechar Olha como o dano tava bom, mano Olha quanto cada picolesada tirava do maluco, mano O problema não era o dano O problema era que minha build tava muito lenta pra essa boss fight Eu já tava estressado aí Óbvio que não ia dar certo, óbvio que não ia dar certo, né, mano Eu já errei já Eu já errei as esquivas, tá vendo, mano? Tava no desespero, tá ligado? Mano, eu tava... A única coisa que passa na tua cabeça nesse momento é Ok, se eu errar agora Eu vou ter que passar por tudo isso de novo Aí sim que tu erra Mano, esse golpe é pau no cu, hein? Mas eu errei muito hard mesmo aqui, cara Tu não pode curar Tem que esperar o cara atacar primeiro pra curar É óbvio que ia dar merda E abraço, eu quero que tu se foda Quero que tu se foda Caguei pra ti, vai tomar no teu cu Fique registrado Essa foi a única vez que eu dei kit de um boss Em toda a série Souls Ok? Foi a única Porque é uma boss chata Uma boss fight chata pra caralho, mano Na real, se fosse só esse cara aí Bom, aí não ia ser especial a boss fight, né? Convenhamos que não ia ser nada demais, né? Ia ser só mais um cavaleiro com um golpe amplo, né? O que torna a boss fight memorável É justamente os pau no cu antes da boss fight, né? Eu entendo isso Mas sim O que me fez desistir dessa porra aí Foi ter que enfrentar os caras de novo E de novo E de novo E de novo Tá maluco? Mas vai ser diferente dessa vez Dessa vez eu tô chegando lá já com paciência Dessa vez eu tô chegando lá preparado Sabendo o que vai acontecer Uma sentinela extra não mudou nada Não mudou nada É, eu lembro disso aí Tipo O pessoal falou pra mim Ah, libera a última sentinela Libera a última sentinela Que daí sim ela vai fechar todas as portas Não mudou nada, mano Triste A diferença que faz é que sobra uma Pra te ajudar no comecinho da boss fight Dessa vez aprendeu a usar a rapieira Não, mano Já falei que a build não era certa Porra Faz aí uma build pura de força E usa a rapieira, mano Vê se vai ser melhor do que dois espadão A rapieira não salva tudo não, mano Vai quebrar essa porra Nossa, essa espada é boa mesmo, hein, mano Minha nossa Bom, é isso, mano Vamos encerrar Vou só matar esse pau no cu Porque não, né Tá em choque? Tá em choque, pau no cu Tá em choque, pau no cu Obrigado aí pelos últimos superchats Guilherme Mendonça Um quilo de mozzarela Power stance da lâmina do caos Imbuída com raio Dá um dano beirando os 1099 Caralho Eu não sei se eu tenho a lâmina do caos, mano Eu só peguei a Blade of Olympus A Blade of Olympus Valeu Nova Wolf novamente Essa arma tem o moveset da Murakamo Se você der ataque correndo O ataque em seguida sai mais rápido Deixa eu testar É verdade, é verdade Eu tinha experimentado isso outro dia É um bom golpe também, mano Sai bem mais rápido Valeu Brian Lisboa pelo último superchat Você considera The Sims 4 um bom solvete? Os likes Não só bom, melhor, mano Tá bom Valeu, manos Valeu pela presença Boa noite a todos Ah, teve mais um superchat do Choroloco Qual foi sua primeira música na guitarra? Caralho Que específico pra um final de live, mano Provavelmente foi Come As You Are Valeu, manos Boa noite Ok, já foi um pouco decima para um снова Vamos ver Obrigado.